Fala pessoal, tudo bem? Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para concursos? Já pensou até mesmo em desistir de fazer algum concurso por causa desse assunto? Então pessoal, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, somos os fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha, pessoal. Raciocínio lógico para concursos em exercícios, parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia. Primeira coisa que você vai fazer. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão, vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, sem quiri, quiri, corococó, eu sei que vocês gostam, vamos dar início ao nosso aulão de raciocínio lógico. Vamos lá, pessoal. Olha aí a primeira questão. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Então, considere os operadores lógicos e, ou, ou exclusivo, se, então, e se, e somente se, representados, respectivamente, expor. Então, ele deu aí a simbologia de cada um. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Então, nessa questão aqui, foi até legal, porque ele já deu para a gente os conectivos. Relembrando. E, olha o chapéuzinho. E, ou, 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 se, então, e o se, e somente se. Então, o probleminha já forneceu isso para a gente. Então, as questões estão simbolizadas. A representação é simbólica. Vamos lá. Analisando a letra A. A proposição é verdadeira? Então, essa proposição aqui é uma condicional. E a condicional, que é a setinha, sabemos que é o C, então. O que diz a tabuada lógica do C, então, pessoal? Para matar essa questão, temos que lembrar da tabuada lógica. Então, vamos lá. A setinha, sabemos que ela representa o C, então. O que diz a tabuada do C, então? Se você não sabe, caneta e papel na mão e anota isso aí. Vou colocar aqui para você. Tabuada do C, então. V com F dá F. Caso contrário, dá V. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem uma combinação de resultados que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí tem a brincadeirinha para você memorizar. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo, do meu Mengão? Falso. Então, tem vários mnemônicos aí para você memorizar essa regrinha. Legal? Então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Então, pessoal, depois desse bate-papo, vamos analisar a letra A. 15 é menor do que 12? Pô, Marcão, isso daí é falso. 4 é maior do que 2? Isso é verdadeiro. Pela tabuada lógica, falso com verdadeiro no C, então. Vai dar que resultado? Verdadeiro. Só que ele está falando aí, na letra A, que realmente é verdadeiro. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o nosso gabarito já é a letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você já está aí abrindo o berreiro. Tio Marcos, legal, é a letra A, só que eu tenho muita dificuldade. Resolve as outras para mim? Com certeza. E é bom que a gente faz uma revisãozinha aqui da tabuada lógica, da tabela verdade. Vamos lá, vamos analisar a letra B. A letra B, ele diz o seguinte. A proposição é verdadeira, só que agora estamos diante da conjunção. É o chapéuzinho. E o chapéuzinho, a conjunção, nada mais é que o E. E o que diz a tabuada do E, pessoal? Vou colocar aqui. O chapéuzinho é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, repetindo. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você? Que só tem uma combinação de resultado que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra, o resultado é falso. Então, vamos lá. Fazendo aqui a letra B. 15 é menor do que 12? Já sabemos que isso é falso. 4 é maior do que 2? Verdadeiro. Aí, vamos lá. Falso com verdadeiro no E. Vai dar que resultado? Vai dar falso. Só que o cara está falando que é verdadeiro. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a letra B está errada. Simples assim. Analisando a letra C. A letra C está falando que a disjunção, que é o O, o Vzinho é a disjunção, é falsa. Vamos lá. Vamos verificar isso daí. O Vzinho é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F. Tudo F. Tudo F dá F. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, relaxando, só tem um caso que dá falso, quando tudo é falso. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Então, vamos lá. 15 menor do que 12. Isso é falso. 4 maior do que 2. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no O, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. E a banca está falando que é falso. O examinador, o cara que quer tirar a tua vaga, o inimigo, o cara que fez a prova, ele está falando que é falso. Então, a letra C está errada. A letra D é uma bicondicional. A dupla seta é a bicondicional. C e somente C. O que diz a tabela verdade, a tabuada, do C e somente C, pessoal? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, o que seria iguais? Duas verdadeiras ou duas falsas. Então, iguais da V. O que seria diferente? Verdadeiro com falso e falso com verdadeiro. Então, diferentes o resultado da F. Analisando, tudo lindo. 15 menor do que 12. Falso. 4 maior do que 2. Verdadeiro. Iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Quero a sua participação. Vamos juntos. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo. Vamos olhar aqui a palavra. Ô, Marcão. Diferentes. Se são diferentes, o resultado é falso. Só que o cara está falando que é verdadeiro. Então, a letra D está errada. E, por fim, a letra E. A letra E, ele volta de novo com a condicional. Mas, cuidado. Ele está falando que é a condicional. O C, então, né? O famoso C, então, é falsa. E sabemos que falso com o verdadeiro no C, então, dá verdadeiro. Então, a letra E também está errada. Ratificando. Gabarito. Letra A. E aí, pessoal? Gostaram dessa primeira questão? Essa aulinha está sendo importante para você? Então, se você tem um amigo ou uma amiga que o cara é merecedor, está estudando e está encontrando dificuldades em interpretar, em resolver as questões de RLM, cara, envia o link dessa aula para ele. Porque o bem temos que propagar. Propagar o bem. Então, vamos ajudar as outras pessoas. Se você acha que a pessoa é merecedora, cara, compartilha esse vídeo e vamos juntos. Que a gente vai passar, com certeza, por esse momento complicado, essa pandemia. E depois da pandemia, pessoal, você pode ter certeza, vai vir um concurso atrás do outro. E você tem que estar muito, muito bem preparado. Legal? Recadinho dado. Emoção de lado. E próxima questãozinha. Vamos lá. A proposição é equivalente. Então, pessoal, qual é a parada aqui? Eu sei que você deve estar usando aí a tabela verdade. Só que aqui tem uma malandragem. A gente vai usar a álgebra das proposições. Vamos lá. A proposição é essa daqui, que ele está fornecendo para a gente, correto? E aí, pessoal, eu vou brincar aqui um pouquinho. O que significa isso daqui, pessoal? Negação do E. Essa cantoneira, esse tracinho, ele representa a negação. Então, o que significa aquilo ali para a gente? Negação do E. E sabemos que para negar o E, não basta só negar. Tem que trocar o E pelo O. Ou seja, simbolicamente falando, o E, que é o chapéuzinho, vai ter que se transformar no O. Então, aplicando ali a negação, já verificamos ali uma mudança na estrutura. Ficaríamos com o P, E. Aí, vamos lá. Negação do E. Como é que ficaria a negação do E? Troca o E pelo O e nega tudo. Então, ficaria negação de Q ou negação de R. Beleza. Agora, pessoal, eu vou trocar o símbolo do E e a simbologia do OU pelas formas equivalentes na matemática. Por isso que é chamado de álgebra das proposições. E se você tem essa malandragem, você com certeza foge da tabela verdade e consegue resolver essa questão rapidamente. Então, vamos lá. Na álgebra das proposições, o E equivale à multiplicação. E o OU equivale à soma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir. A gente vai substituir. No lugar do E, no lugar do E, eu coloco a multiplicação e no lugar do OU eu coloco a soma. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vai virar matemática. Vai ficar P que multiplica o parênteses. Só que, no parênteses, temos ali o OU. E o OU, matematicamente falando, ele é representado pela soma. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Matemática básica. Vou aplicar aqui a distributivo. Foi assim que a gente aprendeu? Com a Tietê-Tietê. Distribui, senão tu se ferrói. Então, eu vou distribuir ali, tranquilamente. Olha que lindo. Vai ficar P vezes não Q mais P vezes não R. Apliquei a distributiva. Agora, malandramente, eu volto para a lógica. Ou seja, quando eu falo volto para a lógica, eu vou trocar o símbolo matemático pela sua equivalência na lógica. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção. No lugar do produto, eu coloco qual conectivo? O E ou OU? Vamos ver se você está ligado na aula. Eu coloco o chapeuzinho ou eu coloco o V? Coloca para mim aí no bate-papo. Agora, eu vou voltar para a lógica. No lugar do produto, no lugar da multiplicação do produto, eu coloco o chapeuzinho, o E, ou eu coloco o OU, que é o V. Coloca aí no bate-papo. Vamos olhar aqui a palavra. e já vou fazer aqui a modificação. Já está aqui, mastigadinho. A multiplicação, ela equivale ao E, que é o chapeuzinho. Então, ali vai ficar P, aí eu vou colocar o chapéu, não Q. Aí, de novo, eu vou trocar o mais. Bom, a soma, o mais, é o OU. A soma é o OU, é o V. Então, no lugar da soma, eu coloco o V. E ali, eu vou trocar novamente, porque temos aqui o produto. e sabemos que o produto equivale ao E, ao chapeuzinho. Então, ficaria ali P, chapeuzinho, não R. Aí, pessoal, é só olhar as opções. Coloca aí para mim no bate-papo. Não cortou nada, tudo lindo. Coloca aí para mim no bate-papo. Essa estrutura lógica aqui, que nós encontramos. ela aparece em qual das opções? Pô, tio Marcos, com certeza, ela aparece na letra C. Então, pessoal, qual o assunto da lógica que nós utilizamos aqui? A álgebra das proposições. É quando a lógica vira o quê? A matemática. A gente consegue aplicar ali algumas, algumas ferramentas da matemática. Por exemplo, a distributiva. É uma ferramenta lá da matemática. Legal? Produto, soma, tudo mais. Então, com certeza, você já anotou aí tudo. O vídeo vai ficar aí. A primeira coisa que você pergunta, quando tem uma questão que você não sabe nada. Você fica perdido. Marcão, vai ficar aí, cara. Nós não retiramos o vídeo. O vídeo vai ficar aí e você realmente vai poder assistir quantas vezes você quiser. Legal? E, novidades, fique até o final. Fique até o final, porque no final, vamos trocar uma ideia. Legal? Vamos trocar uma ideia. Então, é importante que você fique até o final. Legal, legal, legal. Tudo lindo? Passamos aí para a próxima questão. Olha aí. Assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. O que é uma tautologia? É quando o valor lógico é sempre verdadeiro. Em outras palavras, se tem pelo menos um falso, qual é a certeza que eu tenho? Que essa proposição não é uma tautologia. Por quê? Para ser tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. E um dos princípios básicos da lógica é o quê, pessoal? Toda proposição lógica ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, se eu já tiro a ideia que ela não pode ser falsa, se eu falo para você, pô, essa proposição aqui não pode ser falsa, se ela não pode ser falsa, com certeza ela é o quê? Verdadeira. Então, se ela é sempre verdadeira, ela já vai ser considerada uma tautologia. Na prática, para você entender melhor o que eu estou falando. Vamos adotar nessas questões de tautologia, o método da valoração falsa. Então, vamos lá. Analisando aqui a letra A. Está aqui a estrutura da letra A. Vamos lá. P ou Q ou não P. Como eu falei, vamos aplicar aqui o método da valoração eu tenho toque. Vamos lá. Vamos aplicar aqui o método da valoração falsa. Pessoal, vou escrever só valoração falsa. A legislação vai ficar muito grande. E eu sou cheio de manias. Eu sou um cara meio doido. Então, vou colocar aqui método da... Fica mais bonitinho. Valoração... Eu tenho toque. método da valoração falsa. O que a gente vai fazer? Primeiro passo. Vamos lá. Agora, vamos quebrar a questão. Primeiro passo. Vamos considerar que a proposição em análise ela aceita pelo menos um resultado falso. Então, primeiro passo. Vamos considerar que a proposição lógica é falsa. Depois, a gente vai tirar uma prova real disso. a gente vai fazer uma ponta-prova. Se realmente a proposição aceita se a proposição realmente aceita o valor lógico falso, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa proposição não é uma tautologia. Agora, se na contraprova, se na prova real chegarmos à conclusão que a proposição não aceita não aceita a valoração falsa, se ela não aceita, com certeza ela é verdadeira. Então, se ela é sempre verdadeira, aí vamos considerar que ela é uma tautologia. resumindo, a ideia é essa daqui. Aceita o valor lógico falso? Beleza. Confirmamos. Aceita o valor lógico falso. Se na contraprova chegarmos a essa conclusão, significa que aquela proposição não é uma tautologia. Se ao tirarmos a prova real, a contraprova, chegarmos à conclusão que por algum motivo, por algum erro, ela não aceita o valor lógico falso, ela vai ser considerada uma tautologia. Combinado? É só seguir aquela cartilha ali. O aceita e o não aceita. Vamos lá. Analisando a letra A. Qual é o conectivo que está aqui, pessoal? Coloca aí no bate-papo para mim. o Vzinho, o V, ele é a representação de qual conectivo? Pô, Marcão, goiabada. O V, ele representa o O. Legal. O que diz a tabuada do O, pessoal? O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Então, só tem um caso que dá falso no O. É quando tudo é falso. Ou seja, a primeira parte é falsa e a segunda parte é falsa. só que a segunda parte temos aqui no parênteses o O novamente. E o que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Então, só tem um caso que dá falso. É quando tudo é falso. Só que aí, pessoal, fazendo essa prova real, constatamos aqui um erro. Qual o erro que nós constatamos aqui, Marcão? o valor da afirmação e o valor da negação. A afirmação e a negação, obrigatoriamente, na lógica, elas devem ser contrárias. Se a afirmação é verdadeira, a negação tem que ser falsa. se a afirmação é falsa, a negação tem que ser verdadeira. Resumindo, tem que ter valores o quê? Contrários, opostos. E aqui, pessoal, percebemos que a afirmação e a negação possuem o mesmo valor. Olha aqui, o p é falso e a negação do p é falsa. Ou seja, detectamos aqui um erro. Se detectamos um erro, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa proposição aqui, ela não pode ser falsa. Ou seja, ela não aceita, ela não aceita a valoração falsa. e combinamos o seguinte, quando ela não aceita a valoração falsa, a proposição é considerada o quê? Uma tautologia. Então, a letra A com certeza é uma tautologia. Então, se a letra A é uma tautologia, com certeza é o nosso gabarito. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Para você pegar a ideia que eu sei que isso é uma coisa nova para você, vamos analisar a letra B. Vou analisar mais uma para vocês. Legal? Antes que você abra o berreiro, porque isso aqui é método MPP, pessoal. Isso aqui é só a gente que sabe. Quem fizer, quem resolver por aí a questão utilizando isso aqui é porque olhou a nossa aula e está acontecendo isso para aí, isso por aí. A concorrência está pegando as aulinhas aqui do MPP e está colocando aí na internet. A gente não liga, não. A gente é do seguinte princípio. Conhecimento tem que ser passado. Mas não custa nada, né? Pô, cara, aprendi isso lá no Matemática para passar. Pô, os caras mandam bem. Pô, eu sou bom, mas os caras também, pô, representam. Pô, olha aí o macete que eu aprendi lá. Ninguém tem humildade de falar isso. É isso aí que a gente fica triste. O cara usa o nosso macete e fala que ele que inventou. Aí fica complicado. Mas beleza, o cara lá de cima está vendo. Vamos lá, pessoal. Letra B. Vou analisar aqui mais uma aplicando o método MPP para vocês. Legal? Vamos lá. Letra B. Qual é a estrutura? Q, seta P, seta P, setinha aqui. Essa é a estrutura. Aí, qual é o bizu, pessoal? Primeiro passo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo que eu falei para vocês? Vamos considerar que a proposição assuma o valor lógico falso. é só você lembrar. Tautologia. Falou em tautologia. Método da valoração falsa. Então, o primeiro passo é considerar que a proposição é falsa. Legal. Próximo passo, a gente vai tirar uma prova real disso. A gente vai fazer uma conta-prova. Se eu analisarmos essa conta-prova e chegarmos à conclusão que ela aceita o valor lógico falso, olha lá em cima, aceita o valor lógico falso, então, essa proposição não é uma tautologia. Está aqui. Se ela aceita o valor lógico falso, essa proposição não é uma tautologia. Agora, se a gente analisar e verificar na contraprova, ali na prova real, que a proposição não aceita a valoração falsa, o que significa isso para a gente? Significa que essa proposição é uma tautologia. Simples assim. Esse é o caminho que a gente vai seguir para matar essas questões de uma forma mais rápida. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer a análise. Vamos lá. quem é o cara que está aqui no meio agora? É o C, então. O que diz a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tranquilão, né? Estou te dando uma aulinha, né? Estou te dando vários bisus. Dica ouro, anota isso aí, cara, que é só aqui que você vai aprender. Então, só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos lá. Dentro do segundo parênteses, estamos diante de outra condicional que tem o resultado falso. Então, no C, então, para dar falso, só tem o caso da Vera Fischer. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. só que no primeiro parênteses está invertido. O Q, sabemos que o Q, só olhar aqui, sabemos que o Q é falso e o P é verdadeiro. Só que no primeiro parênteses está invertido. Aí vai ficar falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então, no C, então, falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Então, feito a análise, feito a prova real, constatamos aqui que não teve nenhum erro. Ou seja, essa proposição, ela aceita a valoração falsa. se não deu erro e ela aceita a valoração falsa, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa proposição não é uma tautologia. Ela pode ser qualquer coisa, menos uma tautologia. Por quê? Para ser tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. E assim, você vai analisando as outras e você vai chegar à conclusão que nenhuma delas é tautológica. E, com certeza, o gabarito é letra A, D, aprovado no meu concurso. Então, pessoal, essas duas questões que eu resolvi agora, a segunda e a terceira da nossa aula, eu fui passo a passo porque eu sei que o aluno tem dificuldade nessas questões. E mostrei para vocês que, através do método, você resolve essa questão de uma forma bem rápida e bem objetiva. Claro que aqui a ideia não é eu sair resolvendo as questões igual um louco e jogar isso daí para vocês. Por isso que eu faço passo a passo para você pegar a ideia, entender o método MPP. Entender. A ideia é que você entenda. Por isso, repetindo, não fique nervoso. O vídeo vai ficar aí para vocês. Marcão, vocês vão tirar o vídeo? Não, o vídeo vai ficar aí e você vai poder fazer aquela revisão barota. Legal? O vídeo vai ficar aí para vocês. Então, lágrimas rolaram na segunda e na terceira. Chegou a hora da gente sorrir um pouquinho. Olha aí a próxima questão, pessoal. a negação da proposição se chove então faz frio em Santa Rosa é, pessoal, negação da condicional. Qual é o bizu para negar a condicional? É o mané. O bizu é o mané. Vou até colocar aqui. O que significa o mané? mantém a primeira e nega a segunda. Então, falou em negação da condicional, você vai lembrar do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá, pessoal, aplicando a regra. Primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar o C, então, pelo I. a primeira coisa, a gente vai trocar o C, então, pelo I. E vai colocar o mané para jogar. É isso aí. Vai colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então, negando a segunda parte, como ficaria? está escrito aqui, faz frio, negando, vai ficar não, faz frio. Então, já está tudo ali esquematizado. Qual é a estrutura lógica da negação dessa frase? Está aqui, chove e chove e não faz frio em Santa Rosa. olhando aqui as opções, com certeza o gabarito é a letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, pessoal, não adianta. Tem que memorizar a regrinha. Para negar o C, então, usamos o mané. Da negação, passamos para a equivalência. Cuidado! Na negação, utilizamos o mané. Na equivalência da condicional, já é outra regrinha, já é outra parada. Pega a visão. Uma proposição equivalente para se é janeiro, então, é verão. É dada na alternativa. Qual é a ideia da equivalência da condicional, pessoal? Quando falamos da equivalência da condicional, já tem que estar com uma coisa na cabeça, já tem que vir uma coisa na nossa cabeça. você já tem que estar resumindo com uma ideia formada na sua cabeça. Que essa condicional, ela pode se transformar em outra condicional, que é a chamada contrapositiva, é o nega tudo e inverte, ou ela pode se transformar numa disjunção, que seria uma proposição composta com o ou, que é a regrinha do Neymar. ou ela vira uma outra condicional, que é a contrapositiva, ou ela vira uma disjunção, que seria uma proposição composta com o ou. No caso, pessoal, dessa questão, fica bem claro que ele usou a segunda regrinha de equivalência. Por quê? Percebemos nas alternativas que não tem nenhuma condicional. Ou é a primeira, lembrando, ou é a primeira, ou é a segunda? O que diz a primeira regra? Mantenha o C, então, na frase, depois, nega tudo e inverte. Essa seria a primeira regra de equivalência. Vamos lá. Como é que ficaria a primeira? Coloca aí no bate-papo. Nega tudo e depois inverte. como ficaria aí no papel? Coloca aí para mim no bate-papo. Se não é verão, então, não é janeiro. Percebemos que não tem essa estrutura nas alternativas. Então, se não foi a primeira, com certeza, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra? Agora, eu estou colocando aqui no papel para vocês. Troca o C, então, pelo OU e bota o Neymar para jogar. o que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte ou vai manter a segunda. Então, agora, diferente da negação, a gente vai trocar o C, então, pelo OU. Vamos aplicar a regrinha. Olha lá. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo OU. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo OU. E depois, bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois vai manter a segunda. Negando a primeira parte, é janeiro, vai ficar aqui, não é janeiro. Mantenha a segunda parte, vai ficar ali, é verão. fazendo a leitura da equivalência, já está aqui, não é janeiro ou é o que? Verão. Utilizamos a regrinha do Neymar, olhando aqui as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Pessoal, e aí, vamos trocar uma ideia? Tem mais uma questãozinha, mas eu gosto sempre de dar esse break, para a gente conversar. Legal? Para a gente trocar uma ideia. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa aula? Essa aula está sendo bacana? Nesse período de quarentena, criamos a Quarentena MPP. Todo dia, todo dia, vai ter um conteúdo gratuito aqui no canal para vocês. Legal? A gente não vai parar. A galera está home office, a equipe, MPP, trabalhando de casa, e a gente estamos aqui firmes. Renatão tem um estúdiozinho lá na casa dele, e eu tenho outro estúdio aqui na minha. Então, a gente está de casa também criando esses conteúdos bem legais para vocês. E precisamos, pessoal, também nesses conteúdos, mostrar para vocês o desempenho dos nossos alunos com o método MPP. A galera que realmente segue o método. Por quê? Diariamente, nós recebemos aqui no Matemática para Passar relatos dos nossos alunos. E precisamos, cara, compartilhar isso com vocês. Olha que depoimento bacana do Bruno Marques. Por que precisamos compartilhar isso com vocês? Por que nós pedimos a atenção de vocês, pessoal? Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E a sensação será a mesma. Tem um mosquitinho aqui, rapaz. É o inimigo. Vamos lá. Pega a visão desse depoimento. Rapidex. conheci o MPB através de um amigo da faculdade que fora aprovado no concurso da Sabesp em 18. Opa! Em segundo lugar. Tudo lindo. Então, olha a jornada do cara. Olha o passo a passo. Preste atenção que isso vai acontecer com você. em janeiro de 19 decidi estudar com vocês. Aí, o que o cara fez? Cara, eu adoro esse depoimento porque mostra a trajetória do aluno. O que ele fez? Primeiro, olha lá, o primeiro passo. Primeiro, comecei com as aulas do YouTube, que é o nosso conteúdo gratuito aqui. Depois, comprei o curso voltado para o concurso de auxiliar de promotoria do MP São Paulo. Com as dicas dos professores para gabaritar, está ali, Cadinho, Mulher Maravilha, Teorema do Tio Pitty, Equação em Forma de Probleminha, Regra de 3, Inversa e Direta, Finalmente, a luz chegou para mim e de 10 questões de matemática, acertei 9. Gostaria de agradecer a todos da família MPP, em especial os professores, Tio Renato e Tio Marcão, pelas dicas e orientações nessa caminhada em 6 meses. Então, já teve um resultado em 6 meses. Um grande abraço e acreditem, matemática é o que? Para passar. É o que eu falo lá no início do vídeo. Estamos trabalhando aqui com sonhos e, com certeza, vamos transformar o seu sonho em realidade. Basta você seguir o método MPP. pessoal, muito legal esse depoimento do Bruno. Depois da revisão, cara, preste atenção na jornada dele, o que ele fez para ele ter o sucesso na prova do MPP São Paulo. Eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo do Bruno, cara, no final, vai dar tudo certo. E, como eu falei, tem mais um probleminha aqui para a gente. É a dica ouro. Essa dica vale ouro, pessoal. Essa daqui realmente vai te levar para um outro patamar. Preste atenção nessa questão de argumento. Considere as proposições. Aí está aqui. P1, P2 e C. Ou seja, premissas, duas premissas e uma conclusão. Com isso, julgue o item quanto à compreensão das estruturas lógicas e a lógica da argumentação. É correto afirmar que o silogismo, ou seja, o que é um silogismo? Duas premissas, aqui, duas premissas e uma conclusão, é um argumento válido? Então, pessoal, o que a gente vai fazer nessa questão? Se na estrutura do argumento não encontrarmos uma proposição simples ou uma proposição composta pelo erro, a gente vai adotar o método da conclusão falsa. Ou seja, a gente vai considerar que as premissas são verdadeiras e o resultado, a conclusão, é falsa. Então, olhou a estrutura do argumento, não encontrou premissas, não encontrou proposições simples ou uma proposição composta pelo erro, você vai lembrar desse método. É o método da conclusão, é o método da conclusão falsa. Ou seja, você vai partir do princípio que as premissas são verdadeiras e o resultado, a conclusão, é falsa. Aí, vamos tirar a prova real, vamos fazer a contraprova, sempre assim, vamos analisar isso daí. Se ao tirarmos a prova real, na análise, chegarmos à conclusão que o argumento aceita essa estrutura, se o argumento aceitar essa estrutura, premissas verdadeiras com conclusão falsa, significa, perdão, que o argumento é inválido. Agora, se na contraprova, na prova real, na nossa análise, chegarmos à conclusão que o argumento não aceita essa estrutura, se acontecer algum erro ali no caminho, se ele não aceita essa estrutura, significa que o argumento é válido. Simples assim. Aceita. Se aceita, se aceita a estrutura, o argumento é inválido. Se não aceita a estrutura, o argumento é válido. O que seria não aceitar a estrutura? Para ficar claro isso para você. Seria a mudança do valor lógico de uma das premissas. Então, se uma das premissas mudar o resultado, mudar o valor lógico, significa que o argumento não aceita a estrutura. Então, se ele não aceita, o argumento é válido. cara, essa dica é ouro. Legal? Essa dica é ouro. E isso você só aprende aqui no Matemática para passar. Então, vamos lá. Agora, é o sentido contrário. A gente vai dar conclusão para as premissas. A gente está tirando uma prova real. Não é ímpar. Isso é falso. Aqui, não é ímpar. É falso. E essa proposição ela aparece aqui na P2. Está aqui. Não é ímpar. É falso. Beleza. Aí, vamos lá. Quem é o cara que está aqui? É o C e somente C. Só dá verdade no C e somente C se eles forem iguais. Então, se a segunda é falsa, para ser igual, a primeira também tem que ser falsa. Por quê? no C e somente C só dá verdadeiro se elas forem iguais. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Então, até aí, tudo lindo. Está aceitando a nossa estrutura. Não tivemos nenhum erro. Agora, vamos analisar a primeira. A primeira premissa. Ou é par ou é ímpar. par. Sabemos que é par é falso. Só olhar a primeira. Par é falso. Ímpar vai ser verdadeiro. Por que que ímpar é verdadeiro? Porque não ímpar é falso. Só que agora, pessoal, estamos diante da disjunção exclusiva. É o ou ou. O que que diz a tabuada lógica da disjunção exclusiva? Vamos lá. É o contrário do C e somente C. Deixa eu até sair daqui, porque eu estou em cima da questão. É o contrário do C e somente C. Vou colocar aqui para vocês. Tabuada do ou ou. Iguais da F diferentes da V. Então, olhando aqui, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Elas são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, elas são diferentes. Se elas são diferentes, o resultado é verdadeiro. Legal. Então, na contraprova, na contraprova, chegamos à conclusão que realmente o argumento ele aceita essa estrutura. Que estrutura? Premissas verdadeiras com uma conclusão o quê? Falsa. Se o argumento aceita a estrutura, o que nós combinamos? Que esse argumento é o quê? Inválido. é válido. Só que a questão está falando que o argumento é válido. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que na nossa prova esse item estaria errado. Legal? por que ele está errado? Porque o argumento é inválido. E, por fim, essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que acabou esse aulão de raciocínio lógico. Eu não falei para vocês que a gente ia arrebentar que hoje seria o melhor aulão das nossas vidas? Deixa eu voltar para cá, para o cantinho para a gente bater um papo. Então, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Pô, muito obrigado de coração. Pô, de coração, muito obrigado. Pô, sem palavras, realmente, nesse momento de pandemia que estamos passando, vamos aproveitar para estudar. E, como eu já falei inúmeras vezes, o Matemática para Passar não para. Legal? A gente não para. e eu tenho aqui um convite para fazer para vocês. Todo sábado, aqui no Matemática para Passar, nesse horário, é o dia do raciocínio lógico. Então, já deixa aí na sua casa anotado que às 20 horas e 45 minutos vai rolar um aulão, um mega aulão de raciocínio lógico. Domingo é o dia da matemática. É isso aí, nesse mesmo horário. Amanhã, bola rolando, às 20 horas e 45 minutos. Você é o nosso convidado. E terça-feira, cara, é Golden Goal. Terça-feira, cara, é o grande, é o grande, é o melhor dia. Resumindo, é o melhor dia aqui no Matemática para Passar. Por quê? Faremos um mega aulão ao vivo. Ao vivo para vocês. E esse aulão será realizado às 19 horas e 15 minutos. Terça-feira é o dia do aulão ao vivo. E você não pode ficar de fora. Então, se você quer participar, quer ser avisado desse aulão ao vivo, entra aqui no nosso grupo de WhatsApp. Além da gente avisar dos aulões ao vivo, a gente vai dar algumas mentorias ali, alguma coisa boa vai acontecer. mas só será contemplado a galera que estiver no grupo. Então, vou deixar aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do nosso grupo de WhatsApp para você fazer parte e ser contemplado ali com conteúdos e mentorias exclusivas que só a galera do WhatsApp vai responder. Legal? Entre no nosso grupo de WhatsApp. Por quê? sempre que rolar um aulão, você vai ser avisado e, além disso, como eu falei, vai ter acesso a conteúdos exclusivos e algumas mentorias. Legal? Recadinho dado. Agora, vamos à nossa mensagem. Essa mensagem, realmente, ela tem poder. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Você não tem competição. A competição é com você. tente ser melhor do que ontem. Você já vai ter um... Cara, isso já vai impactar de uma forma positiva na sua vida. Não fique olhando as pessoas. Olhe para você. A primeira pessoa que tem que mudar na história é você. Repetindo, a única pessoa no seu caminho é você mesmo. Falamos isso em alguns aulões que, como falamos em concurso público, cara, 80% só vai ali para jantar, para tomar, comer um salgadinho e uma coca. Todo mundo faz isso. Antes da prova, vai lá, procura um barzinho, vai lá lanchar. Resumindo, 80% vai fazer a prova é para lanchar. E a competição rola entre 20%, ou seja, entre a minoria. E se você mandar bem na prova, cara, não tem concorrência. Você vai ser aprovado. E é por isso que estamos aqui, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? Um forte abraço. Muito obrigado por esse aulão de hoje. E matemática é sempre, sempre o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço.